X1 Zácea, com esse boteco aqui Errei, morreu velho, que cara do teco Ui, ganhei, que isso? Ui, ganhei, 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 ganhei Gostei, ganhei, ganhei, ganhei Gostei, ganhei, 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 ganhei Gostei, ganhei, 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 ganhei Gostei, ganhei, 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 ganhei Gostei, ganhei, ganhei, ganhei Gostei, ganhei, ganhei, ganhei Gostei, ganhei, ganhei Gostei, ganhei, ganhei Gostei, ganhei Gostei, ganhei muito bem dessa mina que soca isso quase que a gente vai dar o que a gente vai dar ganhei já de novo velho muito fácil tô achando muito fácil voltamos de volta com esse boot o boteco também sou melhor eu não sou uma boteco aqui não é meu parceiro eu não prometo só tem uma terra mesmo coitada mas ele tem de verde, gente, de verde só com a rata, ele morreu a coema, então quase olha isso mais um, você pode mais um, mais um, mais um o que é isso? mais uma, mais uma, mais uma não, só fazer a sua lenta ah, mentira ah, não é possível, se eu fizesse ia fazer umas quatro em sequência, né gente, eu não tô zombando, não tô zoando, mas eu tô achando fácil acho que ele é o coisa do branco, olha lá, o odeco não, não tô zoando não, mas eu tô achando fácil eu morri há uma vez, até agora eu quero morrer pouco pra queira, eu tô fazendo rolar um rodo, caramba, ele éche eu sou um chico bombado Vou te comer. Vou te comer. Vou te comer. Bowei. Eu acho que era массante. E ae, ae, DJ Gélica Esse eu utilizo grau Grau Ui Quase que eu vou de mal Nossa, o que é isso? Nossa, rolou muito, bro. Boto. GG, mano. Ai. Ai, ferrada. Não tem como, não. Que isso? Mitada, cagada, habilidade, sorte, tudo. Até a música sincronizou, velho. Que isso? A última, hein, tropa? Essa aqui vai ser a última. A gente pega a gente sempre comenta que a tropa te deixou forte. Inesquecível esquecer dessa noite. Tô muito novo, bem longe da morte. Só pra lembrar que ela desceu no luxo. Tem veste, ela tira o decote. Sempre repara no garrafa da gold. Back, 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 back. Ela mama na e-book. Rage ou vevoque. Já não vai ser de novo. Já não vai ser de novo. Mas eu te vejo aqui, hein. Luz, coxa. É que o barilho da terra, tu bate no forte. Uuuh, forte, yeah. Quando vingar é certeza, vão falar que é sorte. Uuuh, sorte, é. Sorte dele está do lado, Deus vê o olho grande. Que beijoso, eu quero estar distante. Só progresso de agora em diante. Pra ela não sou resculpante. Eternamente, eternos amantes. Fala, fala pros que tá falante. Já avisa que nós tá malante. Trouxe, não te ideia na mente. Cabo e os problemas na planta. Caraca, calma que você tá com a gente. Vai ter que coisa extravagante. Nós desce pro baile elegante. E ela esquece o altar em diante. Nossa. Comigo, amor, vamos com calma. Fala de amor, é rápido, é rápido. Fala de amor, é rápido, é rápido, é rápido. Eu vou ficar a noite toda, a noite toda. Eu te chamo às sete, eu te chamo às sete. Chamo às sete, busco às nove, busco às nove. Eu vou fazer o solene. Que isso? Que isso? Que legal. Não, você tá maluco. Que legal, você tá maluco. Eu não consigo ver nada. É, quer que se eu for matar no top. Tá maluco, teve isso. aqui não é e é e e e e eu Pô, se eu sou lenda. Eu sou lenda. Morreu. Mas eu matei, matei, matei. Não matei, não. Ah, eu não matei. Mano, eu sou lenda. Eu sou lenda. Tem que passar assim, né? Passei. Morreu. Ganhei. Tropa, então é isso. Ele não sabe pra recuperação. Espero que vocês tenham gostado do X1 aí, porque o Ferrari amassou no X1 aqui. Então é isso, Tropa. Espero que vocês tenham gostado. Dá o likezão aí e ativa as notificações aí, ó. Para o mais. Bye, 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 bye. Tchau.